E hoje é artifício Era uma candid Daytona E agora começou a ferramenta E agora começou a tentar A primeira temporada Por exemployn fãнов ele vai bem o que eu estou muito apaixon nós vamos fazer o que eu estou aqui o que eu estou aqui agora eu estou aqui para o país e eu espero que você tenha um soninho entre eles bom dia o que eu estou muito apaixon Eu sou eu Lachim Olá meu sou, e é o Lachim Eu sou João Lajim Eu sou eu, muitoimente para trabalhar no Brasil e espero que vocês possam acontecer uma boa noite !" Agora lachimão do Lachim E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. . 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 Teja Boa! 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 Aisamu! O time de apresentar ou-vai, é o que eu quero fazer. Uou... Ah... Ah! Ah... 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 Estou achando o que é? Eu queria saber. Você acha que acontece? É isso aí. Luz... A CIRCOME MÃO FONTAINMENTE. O PIN GASTER... A CIRCOME MÃO FONTAINMENTE. E por Fürtho... E poração... A CIRCOME POR ACHO É a mão de baixo, a pelas, a lachita Coração a terceiro joguinho a terceiro joguinho a terceiro jogamos Veterans, Itanderás ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? O que é isso? Então, você está no final, não é? Não, 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 não... O que é isso? Ainda não, 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 não. Então, eu vou fazer o meu lado. Não, 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 não. Não, 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 não... Agora, vamos, nós vamos, nós vamos voltar a nossa cidade. Coloque tudo o que é o primeiro jogador Ok! Eu sou muito bom! Então, quem vai gostar de nós? Número um dos jogadores? São Paulo! Vamos ver a próxima! O primeiro jogador é muito divertido! É! Vamos lá! Pronto! 3, 2, 1, GO! ... o 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 que é isso? O que é o que é o que é o que é?